Outros serviços importantes, nós temos trabalhado também para o fortalecimento do segmento das clínicas especializadas do tratamento de dependentes químicos. Nós, Daniel, no ano passado, em 2021, em dezembro, por meio de uma provocação que a nossa Secretaria Senapred fez ao Conselho Federal de Medicina, ao CFM, nós conseguimos, Daniel, que o CFM publicasse uma normativa muito importante que passem, então, a ajudar na regulamentação dessas clínicas. Temos trabalhado para, temos outras normativas, agora a gente está trabalhando junto à Anvisa, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Polícia de Drogas, ao PONAD. O nosso objetivo é chegarmos ao final desse ano com um marco regulatório forte, robusto, das clínicas especializadas, que são serviços também muito importantes, que fazem internações para as pessoas com dependência química, pessoas que já apresentam quadros clínicos mais graves, inclusive, fazem internações involuntárias, que vale lembrar aqui, viu, Daniel, que pela primeira vez na história do Brasil, pela primeira vez, isso é importante também nós falarmos aqui, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, também em 2019, o presidente Bolsonaro acabou promulgando, então, a Lei 13.840, que é a nova lei de drogas. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma lei federal promulgada pelo presidente Bolsonaro, que coloca de maneira bastante clara a possibilidade de internação involuntária para pessoas com dependência química, e que foi uma vitória importante. E vale para todo o Brasil.